Crianças pobres do meu bairro humilde, de Lobivá Matos, eu tenho uma adoração sincera por essas crianças de modos esquisitos que moram no meu bairro triste. Eu gosto muito desses meninos vadios que fazem de minha rua cheia de pedras um campo de futebol, por essas meninas inteligentes que brincam de roda e contam histórias bonitas de fadas milagrosas à porta de minha casa. Eu gosto muito desses meninos vagabundos que não se importam com as palmadas de suas mãezinhas e andam enchendo de uma alegria passageira o meu bairro deserto e triste. Eu tenho uma adoração profunda por essas crianças inexpertas de palavras doces, porque elas enchem a minha alma de saudade daqueles bons tempos de minha meninice. Eu gosto dessas crianças porque lembro os meus amigos da infância, o Carlito, o Romeu, o José, o Alfredinho, amigos dedicados que o tempo separou, fazíamos buracos estreitos na terra branca e depois começávamos a rolar pelo chão os mundos de vidro que, pouco a pouco, iam desaparecendo de nossas mãos empoeiradas. Jogávamos o futebol, esquecidos de tudo, em frente à igreja de Nossa Senhora da Candelária. Quantas vidraças nós quebramos com a nossa bola de couro, com a nossa bola de goma. E nos dias que o bronze da igreja anunciava o romper das aleluias, quantos judas nós matamos sem dó nem piedade, com paus de vassoura, que nos pareciam espingardas, em fila como um pelotão de soldados heróicos, que se bate denodados por uma causa justa. Quantas vezes nós vingamos Cristo matando os judas nos dias de aleluias. E nas manhãs sombrias de maio, quantas caçadas nós fizemos, quantos passarinhos inocentes nós matamos. E quantos filmes em série de Buck Jones, Hot Gibson, nós assistimos entusiasmados para no dia seguinte repetirmos as suas cenas de tiros e de brigas. E no mês de agosto, quantos papagaios nós fizemos, amarelos, vermelhos, verdes, papagaios de todas as cores, e sem termos uma hora apropriada, dávamos toda a linha grossa que os carretéis continham, e ei-los bailando no espaço, e ei-los bailando no alto, alegria dos nossos olhos cheios de alegria, e tristeza para os olhos envidrados daqueles infelizes que estavam presos nos quartos de grade de ferro, numa casa branca e amarela, que de nós bem perto ficava. Quantos papagaios nós fizemos, e quantos papagaios o vento mau de agosto nos levou. No tempo das jaboticabas e dos veludinhos, nós fugíamos corajosos de nossas casas, e íamos pelos matos em busca das frutas que serviam de tentação para nós. Mas, ah, tudo vai tão longe, separei-me para sempre dos meus bons amigos. Crianças pobres do meu bairro humilde, brincam à vontade, à vontade, crianças, não me incomodam mais as suas brincadeiras, brinquem, não deixem nunca de brincar. Eu tenho uma adoração sincera por esses meninos que jogam futebol, esquecidos das palmadas de suas mamãezinhas em frente à minha casa, por essas meninas inteligentes que contam histórias bonitas de príncipes bonitos à porta de minha casa. Eu tenho uma adoração por essas crianças, porque fazem brotar dos meus olhos pardos, impetuosas correntes de lágrimas, e também porque enchem de saudade a minha alma doente, enchendo de uma alegria passageira o meu bairro triste, o meu bairro deserto, o meu bairro humilde. www.poeteiro.com 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 www.poeteiro.com